O que nós estivemos falando com o presidente do IBGE no Rio de Janeiro, e ele não abriu as portas, antes não havia possibilidade de erro, porque tudo hoje é feito pela informatização, pela técnica, GPS, então não tem como errar. O que houve no passado realmente foi uma coisa de má fé. Foi aumentado, foi montado um resultado a maior para se beneficiar da questão da participação no FPM. Então eu teria um outro censo, então? Isso, outro censo que aconteceu a fraude. Pode-se dizer isso, pode-se dizer isso, né? Eu não posso afirmar, mas pode-se dizer que houve uma fraude muito grande no município. E agora a gente está lutando para que isso venha a ser parcelado, esse desconto mensalmente, com fatias menores, para não prejudicar a arrecadação do município. Porque hoje nós estamos deixando de receber. Não é uma perda de 150 mil, né? Mas é 150 mil que nós deixamos de receber no município, e com isso nossos gastos continuam. Por quê? O petróleo aumentou, os materiais de consumo aumentaram, o pneu, salários, eu até inclusive não consegui dar aumento do funcionalismo até agora por conta disso. E tenho que transmitir esse recado para ele que esse ano não vai ser possível, eu vou ter que falar com ele, mas o município está caminhando. Fiz algumas exonerações, que foi realmente por questões técnicas, por causa do índice. Pelo coração, não faria. Mas racionalmente, tecnicamente, eu estive de tomar essa atitude. Mais um recado para o professor de Alegre, meu filho? Bom, eu quero dizer para a população que tenha paciência. A administração é justa, eu, como gestor, do município de Alegre, tenho procurado fazer com toda honestidade. Não há desonestidade no município. Sinceridade, Luiz. É, sinceridade. Mas como muita gente na cidade está falando, estão comentando alguma coisa, isso é mentira, essas pessoas têm que tomar cuidado para o que fala, porque eles estão falando coisas indevidas e isso corre o risco até de um processo judicial. Fala o que? Da administração? Da administração, como eu tenho falado para o vereador, leva notícia distorcida para o vereador, não estão portando a administração, não conhecem a administração pública, como ela é hoje, acham que é naquela fase, toma lá da cara, e não é ou aquele assistencialismo ou aquela questão de propina. Hoje não existe isso mais. Eu afirmo e desafio qualquer cidadão de Alegre que esteja falando alguma coisa de propina, de desvio ou de coisas assim. Se venha falar comigo, a gente está disposta a dialogar e os meus técnicos mostram isso no papel, dentro da lei, porque nós estamos tentando fazer tudo dentro da lei. Obrigado, presidente. Obrigado, Birimbal. Um grande abraço. Estamos à disposição.